Semana passada nós ouvimos e mostramos aqui reclamações dos moradores do Jardim Passaredo e o secretário de serviços urbanos, o Roberto Estopa, disse que iria fazer a limpeza no bairro. Nós fomos então conferir como ficou a situação por lá. Roda o VT. Nós mostramos essa situação aqui na semana passada e pedimos que a prefeitura viesse solucionar. Com relação a rede de esgoto, a prefeitura disse que a responsabilidade é da CAB. A CAB informou que como o Marcelo Padeiro é o interventor agora, é impossível expandir a rede de esgoto aqui para o município. Mas os moradores falaram que a prefeitura deveria recolher os entulhos e inclusive o secretário esteve no programa Conexão Mato Grosso e afirmou que iria solucionar o caso. Posso garantir a vocês que no decorrer de amanhã, amanhã nossos equipamentos estarão lá, mandarei lá o encarregado e faremos o recolhimento dos resíduos que sobraram. Quinta-feira já passou e o secretário disse que deveria solucionar o problema e apenas parte dele foi solucionado. A máquina passou aqui na lateral dessa rua, mas olha só, o lixo ainda continua aqui no local. Os entulhos que eram para ser retirados, não foram retirados. A dona Marlene entrou em contato com a nossa equipe de reportagem para informar. E aí dona Marlene, a senhora está satisfeita com o resultado disso aqui? Não, porque o lixo está do mesmo jeito ali, né? Até agora eles não vieram para tirar, inclusive estão, está aparecendo mais lixo. E como é que fica? E aí fica difícil, né? Porque eles dizem que a gente tem que limpar o quintal, a gente tem noção disso, né? A gente limpa os quintais da gente, faz a parte da gente. Mas aí na beira da rua, do lado da casa da gente, está dessa situação. Aí então a gente conveve, né? Com o mosquito da dengue e larva aí para todo lado, muito lixo. E aí fica difícil para nós, né? Não resolveu. Eles têm que passar, recolher esse lixo, porque estando limpo, é impossível que as pessoas vão ter coragem de jogar, né? Mais lixo. Eu me pergunto de onde que sai tanto lixo, né? Como é que junta lixo no quintal, né? Leva de onde? O que é? A competição? O que é? Não dá para entender isso, né? Agora a prefeitura deve voltar aí ao local que de fato ainda ficou muita coisa para trás. Agora é muito lixo, né? É muita coisa jogada, muita coisa... Olha aí. Olha essa imagem, hein? Bom, vamos aguardar aí e estamos acompanhando esse caso.